Oi É mano Chiba não é jogo para amadores né mano É foda essa vida né Esse moleque é safado mano Salve Arábios Sauditos Cheguei nessa bagaça para mais um vídeo da nossa série diário de um PK E com novidades Como eu não estou mais postando a série Bot Humper Vou juntar as duas séries na série diário de um PK Pois diversas vezes para capotar o Robocop eu necessito abrir PK Porém a parte dos Robocop vai ficar mais para o final dos vídeos Dito isso bora continuar com essa merda de vídeo Aqui em Ondra tava PK arrumando Baguncinha E veio uns Megazord me seguindo E também esse MS nível 700 com 7 de cimento A novinha veio a milhão e morreu na mesma velocidade Tava carregando cimento na backpack Deslizou igual sabonete Tô louco Ontem estava de boa Apresentando uns nobem e sabe Vocês vão ver as kills anteriores lá no canal de cortes O foco no momento é Essa aqui druida nível 280 Que me chamou para o faite Aqui eu tive uma ideia De tentar jogar 5 bichos na novinha já toda assada Mas infelizmente a pomba gíria vai ficar com pena E deixar ela sair Nossa mano Eu ia fazer uma pele absurda ali Ex-fator Onde é, eu ia fazer X ae O 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 Nossa man, foi um... Chão... Alguns minutos depois... Após ela voltar do Enricos, não demorou muito tempo para ela tomar treco novamente. É! Realmente! Ah, vai tomar f***, mano! Morreu, morri junto de Curioso, vai no... Caridão, cara! Ela já estava ali de 4 e iria morrer sozinha. Eu fui olhar de Curioso e acabei trombando ela no Enricos. Psicologicamente destruído, moralmente abalado... Morreu, morri junto de Curioso, vai no... Caridão, cara! Não, cara! Esse cara é meio louco! Filho da f***! Não, cara! Eu fui morrer de Curioso, não, cara! Não, cara! Você é maluco, é? Cara! Morri de Curioso, mano! Deixa de ser Curioso! Ontem estava de boa, fazendo rotação de PK, quando encontrei uma novinha pilotando seu burrinho em Isavi. Mata! Porra, me deu uma parada de que eu tô toda mano ali, ali foi trágico, tá ligado? Durou menos que o salário de pobre, mas isso ainda não acabou. Eu tentei esburacar ela, acabou que não deu certo, ela já conhecia o buraco, porém ela acabou pegando PK sem querer. E meu colega de branco, começou a cacetar ela junto comigo. A gente cercando ela, ela do nada decidiu se matar, entrou naquele buraco, que tem bichos inimagináveis kkkk. Meu colega pescou o corpo, e olha lá o presunto! O rato se matou, maluco! Morreu de novo, olha lá o presunto aqui, ó! Eu acho que ela tava sob efeito de drogas. Pega essa maconha, e vai vender pra gente ganhar dinheiro. Digo isso porque ela voltou do eremo a milhão para tentar copiar minha jogada, mas isso aconteceu. Escolhe a música! Que que esse cara tá fazendo rapaziada? Tá assistindo muito meus vídeos mano. É verdade, deve estar assistindo muito meus vídeos. Tchau! Tchau, tchau! Seus clientes, aqui você pode comprar e vender suas tibia coins com segurança e com a entrega mais rápida do mercado. Link na descrição. O Tibia Blackjack é um site de apostas onde você pode usar tibia coins e multiplicar. Eu gosto de dinheiro! E também pode perder tudo. Traje! E está fazendo um sorteio de uma Naga Club T-R4. O link está na descrição. Aqui apenas mais um dia comum na nossa rotação de PK. Onde encontro uma novinha pilotando seu burrinho. Engraçado é que a maioria dos nubos criam personagem feminino. Sendo que atrás do PC deve ser o Paulão de 30 anos. Ixi! Eu não queria gastar frag nela. Mas como já estava perto da escada eu paralisei. E ela foi surfando em câmera lenta. Um tapa não é gostosa. Que merda. Eu não queria ter que abrir PK mano. Mas abri. Nossa! Acabei gastando frag. Mas não esperava que ela iria dropar até a alma. As duas espadas estavam imbuídas. Então fui bicudando a luncheira dela até um lugar seguro. E ver o que adquirimos nesse furto. Mas nesse caso valeu a pena. Nesse caso valeu a pena mano. Caralho moleque. Olha aqui rapaziada. Caralho. Nesse caso valeu a pena. Tá. Tá. Tá rapaziada. Deu p*** mano. Caralho cuzão. Por que diabos ela dropou 6 softboots. Eu acho que ela era tipo a Shiva do Mortal Kombat. Só que ao invés de usar botas. Apenas nos pés também utilizava nas mãos. Agora todas as peças se encaixaram. Mano olha o tanto disso. Caralho rapaziada. Olha o tanto disso. 4 softboots. 5 softboots mano. Caralho moleque. O cara tinha 10 softboots na BP mano. Eu sou ladrão rapaziada. Eu não gosto de trabalhar não. Eu sou ladrão. Não tem velho. Não tem ver as mensagens que eu recebo aqui mano. Ah. Matador de bote lixo. Vai matar seu bote novo 30. Bigode de pelo de buceta. Ah. Bigode cheio de leite de coisa. Eu tenho muito rater nesse servidor mano. Simplesmente porque eu venho. Dá uma. 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 Uma ação pro servidor morto. Tá ligado. Aqui. Um dos servidores que eu tenho mais rater aqui mano. Aqui eu estava em ser debra tinha capotado o corsa de um noob que foi sequestrado. Quando veio esse rp a nível 817 atrás de mim. A princípio eu tava de boa. Sei que nível 800 é muito difícil morrer para esqueletinhos. Só se eu jogasse muito bem. Pois meu boneco é um Knaite fuleiro. Com set de mendigo e sem enguimente. Pera aí pô. Mata não mano. Vamos ser. Vamos. Vamos ser amigo. Vamos conversar um pouco aí. Vamos falar como. Vai. Fala aí sobre sua skill. O que você gosta de caçar. Tudo morre igual pateta. Aí bigode eu boto ele para mamar. Mano. Eu não tô afim não. Vou morrer. Bigode gelente. Os caras é dica né mano. Então já que ele não quis fazer amizade. E iria ficar segurando o meu pz. Decidi tentar capotar o corsa dele. Porém com esse Knaite fuleiro não vai ser nada fácil. Nessa trap aqui eu já comecei a pensar em uma forma de jogar os dois esqueletinhos que estavam em mim nele. Vai perder. Vai ganhar. Vai perder. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. Vai ganhar. Arrancos. oooooooooo Não é possível Não é possível. Morreu nível 800, ele foi muito humilhado, mano. Desculpa, mas foi muito humilhado essa play, tá? Foi muito humilhante, mano. É foda, tá? Mas... Por um momento eu até me esqueci que ele morreu Red School, então eu fiquei moscando aqui, ele voltou e pegou tudo. Mentira! Era trollagem, caralho. Bora olhar o que tem no cadáver. Do nada eu peguei uma que ver cheia de flechas. Burris. Aqui eu tive que sair e decudar o presunto para um lugar mais seguro, se não ia acabar trombando ele no Enricos. Já no lugar mais seguro, estamos vasculhando a lancheira dele, porém nem sei muito o que vale bastante não jogo de nível alto kkkk. Nooossa! Nooossa! Jogar todo esse pote fora aqui, foda-se, tá ligado? Perdeu, mano. Deixa eu ver o que mais tem de caro, mano. Eu ainda tentei fazer amizade. Como ele não aceitou, isso acabou acontecendo. É, tá bom. Enquanto tava contabilizando meus lucros, chegou o amigo dele para tentar furtar o meu roubo, e logo depois ele chega. Mas vou conseguir desintegrar a lancheira na frente dele. Desintegrei, mano. Os caras vieram recuperar. Não vou deixar pegar também, mano. Se ele chegasse um pouco antes, iria dar ruim. Foi muito trágico. Ele perdeu 7 nível no mei-inchar. Já eu me dei muito bem nessa. Rapaziada, estarei fazendo um sorteio de mil tibia coins, ou 180 reais no Pix. O sorteio vai acontecer dia 20 às 11 horas da noite ao vivo. Estarei avisando no story no dia. Vai ser pelo site sorteador de comentários. É só seguir o Insta e comenta algo que já vai estar participando. Boa sorte, e já segue nós lá para nosso bigode crescer cada vez mais. Aqui, rapaziada, estávamos em Tornadra, com nosso Knait 200, procurando alguns pagadores de Build Bank. Quando encontro dois nível 500 caçando o Gertabiru, esse escorpião batem demais. Abre os dois agora. Agora abre os dois. Vem, mano. Vai chorar. Como prometido, para o final dos vídeos, terá alguns conteúdos de Robocop. Esse aqui é de ombra. Ficava logando e deslogando, farmando pau do Swampling. E depois hesitava. Mas antes de ele hesitar, eu taquei poison nele antes e quando voltou o veneno ficou pingando. E isso aconteceu. Morreu. Caralho, mano. 71, mano. Caralho, rapaziada. Nossa, 71. Ele pegou o 71 pau do Swampling e dropou para mim. Cada um desses estava valendo 8k nesse servidor. E eu gosto de dinheiro. Esse aqui eu só encontrei uma vez. Ficava caçando gurus escondido nos Cyclops. Pois as peles de guru é item de imbuemente vale uma grana. Eu deixei ele no buraco da escada e depois pesquei ele e o Cyclops fez o resto kkkk. Vai morrer, mano. Pro meu azar, ele tinha pegado só uma pele de guru. Deveria ter vindo matar mais tarde. Que pena. Esse aqui eu encontrei nas profundezas de Alahar farmando casco de tartarugas. Piscico mata logo, cara. Nossa. Essa aqui, mano, foi doideira nas Tortoise, mano. O Megadeth é muito bom, né, mano? Esse aqui é um dos que mais tem. Fica pegando pele de mamute e o inteiro Wolf. No caso dessa aqui ficava, pois vai para o templo. O carretão, o carretão, o carretão, o carretão. O carretão, o carretão. Foi trágico, mano. Carretão pesado, carretão pesado, tá? É parceiro já já, né? Aqui é o mesmo bote de bomba, só que em outro lugar. Logo, só falta o bicho querer bater nele. Vai mamar, vai mamar, vai mamar. Vai dar aquela mamata básica, tá ligado? Não vai tancar nem suriferico nem fudendo, tá ligado? Não, dropou de novo. Esse cara tá de... Meu Deus, mano. Que cara burro, mano. Bola e vir pau, dropou de novo, mano. O cara dropou com o AOL na BP. Burro! Profitei mais de 250k. Somando os itens de imbuemente a boy e o AOL. Se tem, bota em like. Esse aqui fica nos nomad farmando Hopi Belt. Escondido Naritos Cast de Darastia. Vai mamar sem pote, já. Vai mamar sem pote, já. Aqui na aba de report mostra o nome dele, pois tenho que esconder para os haters, não vir matar os bichos e proteger. Não, queira lancheira, cara. O vídeo foi esse, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixe o like. E lembre-se de ir participar do sorteio no Instagram. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Beijos do bigodão. E lembre-se de ir para o próximo vídeo, deixe 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 de ir para o próximo vídeo, deixe